Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando, e hoje eu vim conversar com vocês sobre três leituras que eu fiz para o projeto Viajando Entre Livros. Bem-vindas! O vídeo de hoje é para conversar com vocês sobre três livros que eu li para o projeto deste canal que se chama Viajando Entre Livros. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui em cima passando um card e também na descrição do vídeo um link para o vídeo que eu falo sobre esse projeto e sobre outros livros que eu já li desse projeto, tá? E também vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para os livros, para a lista de livros que eu disponibilizei para vocês poderem acompanhar, para vocês também poderem escolher os livros ou ver o que vocês já leram, o que vocês querem ler. Então, a lista está disponibilizada para vocês nesse link aqui na descrição do vídeo, certo? Então, vamos começar pela Lituânia, o livro da Ruta Cepetis, A Vida em Tons de Cinza, eu li no Kindle, tá? Em português. E quem conta a história aqui é a Lina Vilcas, que em 1941, com 15 anos, ela é deportada para a Sibéria junto com a mãe e um irmão de 10 anos. E o pai é preso em outro lugar, numa outra prisão, que eles não sabem nem onde fica e não sabem nem se o pai está vivo, tá? O que essa menina faz durante o tempo em que ela fica na Sibéria, nos gulags, né? Que é um tempo bastante longo, bastante longo. O que ela faz é documentar, ou é tentar documentar, toda essa experiência pela qual ela está passando. Tanto através de bilhetes que ela tenta mandar para o pai, na prisão, quanto através de desenhos, porque ela desenha muito bem, ela é uma artista, então ela consegue, através dos desenhos, contar a história pela qual ela está passando. O momento histórico pelo qual a Lina está passando é que, em 1941, a Lituânia foi invadida pelos nazistas, que mataram milhares de judeus, né? E que, em 1944, a polícia secreta soviética tomou a Lituânia e a União Soviética anexou o país. Então, a partir de então, eles se tornaram uma das repúblicas soviéticas. Mas os prisioneiros continuaram nos gulags, tá? Então, esse período ficou conhecido como um genocídio na Lituânia. Eu não consegui encontrar um número exato de mortos, porque há controvérsias, são números muito dispares, mas o período realmente ficou conhecido como um genocídio, então a gente já pode imaginar que são centenas de milhares de mortos, né? Uma coisa triste, pesada, e ela conseguiu, no livro, passar essa tristeza. Gente, o livro é muito triste. Você vai lendo, vai dando uma agonia, vai dando uma tristeza, porque ela escreve muito bem. Então, a gente vai entrando na história e há uma empatia com os personagens, uma empatia com essa menina, logo de início. E o livro, eu só posso dizer, é muito triste. Assim como os acontecimentos, ela conseguiu realmente passar pra gente por toda a tristeza, o desespero, a fome, o frio, tudo que as pessoas passaram na ocasião, né? Na ocasião aí da história, tá bom? Então, é um livro muito bom, eu recomendo, e eu achei que foi uma excelente escolha pra representar a Lituânia. Representando o Cambod, eu resolvi ler esse daqui. Primeiro, Mataram Meu Pai, da Long Ung, que, como vocês veem aqui na capa, tem até um documentário dirigido pela Angelina Jolie, que eu não assisti. Quem sabe eu assista, né? Como eu não tenho Netflix, então eu não consegui assistir, tá bom? Mas eu vou tentar. E o livro começa exatamente em 1975. Ele é contado pela Long Ung, né? Pela escritora. Ele é em primeira pessoa. A partir dos cinco anos de idade. Então, com cinco anos de idade, 1975, o Kimé Vermelho, do Pol Pot, toma o poder, e o que ele faz é expulsar todas as pessoas das cidades, principalmente da capital, né? E mandar essas pessoas pro campo. Mesmo as pessoas que não faziam a menor ideia de como sobreviver no campo, elas tiveram que sair da cidade e ir pro campo. Então, essa menina de cinco anos tá contando essa história. A história dela, dos pais e dos seis irmãos que tiveram que abandonar tudo e ir pro campo. Então, ela vai contar de novo, né? É uma história triste. E ela vai contar a história de fome, de degradação, de doença, de humilhação, de violência. Gente, é uma história pesada. Pesada mesmo. Então, principalmente porque ela é contada por uma criança de cinco anos. Eu vou confessar que eu não gostei muito deste ponto de vista. Talvez por eu não conhecer muito a história do Cambódia, eu tive que procurar fora, né? No Google, pra poder entender um pouquinho mais do que a menina estava falando. Inclusive, eu assisti um documentário sobre esse período do Cambódia. E aí, eu consegui realmente entender o que ela queria dizer aqui. Então, pra mim, faltou um pouco de contextualização histórica. Porque, justamente, foi contado por uma criança de cinco anos. Ela conta a história de 1975 até 1979, que é exatamente o período do Quimera Vermelho, né? Então, até os nove anos de idade. Então, eu fiquei um pouco perdida em relação a isso, em relação ao momento histórico. Eu tive que procurar fora, mas talvez por ignorância minha mesma, né? Talvez se eu conhecesse mais a história do Cambódia, eu não tivesse tido essa dificuldade. Mas, assim, a história é bem contada. Eu gostei do jeito que ela escreve. Não é o livro da minha vida. Eu acho que o outro aqui, sobre a Lituânia, da Ruta, é bem mais... É bem melhor. A escrita é bem melhor, né? Do que esse daqui. Mas, é um livro bom. Você lê rápido. Não tem grande dificuldade na escrita. E você acaba conhecendo a história do Cambódia nesse período sangrento. em que morreram mais ou menos entre um milhão e dois milhões de pessoas. Também foi um outro genocídio, né? Então, são dois livros bem interessantes pra conhecer dois genocídios em lados opostos do mundo, né? Em períodos diferentes. Tristes. Ambos os livros. Muito tristes, tá? Então, como documento, eu acho que esse livro aqui é bem interessante. Mas, fica a dica. Se você não conhecer a história do Cambódia como eu, eu não conhecia, você vai precisar de um apoio. O outro, também não conta muito, né? Essa história da Lituânia não contextualiza muito. Mas, o jeito que ela escreve, você não precisa. Você acaba entendendo muito mais sem precisar dessa contextualização. Talvez também porque eu conheço um pouquinho mais da história das repúblicas soviéticas. Mas, talvez seja por isso. mas, eu gostei mais da escrita da Ruta do que da escrita da Long Yung. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dois links. Um, para o documentário que eu assisti sobre o Cambódia, quem tiver interesse, né? E também um link para um documentário da própria Ruta Sepetis, ela mesma faz, né? Ela mesma fala e que ela conta a história por trás do livro. Eu acho também bem interessante. Representando a África do Sul, eu escolhi esse aqui da Nedine Gordheimer De Volta à Vida com essa capa maravilhosa que eu li no iPad e que foi escrito em 2011, 2005, 2005, portanto, depois que ela ganhou o Nobel em 1991. E ela vai contar nesse livro a história do Paul Bannerman, que é um ecologista de 35 anos que descobre que tem um câncer na tireoide e que faz um tratamento radiológico e, portanto, tem que ficar de quarentena por um período. E aí, ela vai contar o que aconteceu com o Paul, como que ele encarou esse tratamento, como a família encarou esse tratamento, esse isolamento dele e, ao mesmo tempo, ela vai falar do trabalho dele de preservação ambiental e um trabalho que ele tem contra a construção de uma usina nuclear. Então, ela vai falar sobre essas contradições, seria, né? O tratamento dele ser radiológico e o trabalho dele ser contra a construção dessa usina. Isso, ela faz na primeira parte e, na segunda parte, ela vai pegar todo esse conflito e vai trazer como uma repercussão na família. Então, ela vai levantar questões familiares, questões de traição, de amizade, filhos. Então, no meu entender, o livro se dividiu em duas partes, né? Então, a primeira parte do Paul e toda a consequência da doença dele e do trabalho dele e depois tudo isso repercutido na família. Não esquecendo que a Gordaima é uma ativista ambiental, então, ela traz esse problema nos livros dela, pelo menos foi isso que eu consegui captar da biografia dela, né? Que ela traz esse problema ambiental para os livros dela e isso ela fez bem. Eu gostei da escrita, eu achei que ela faz, assim, é um pouco diferente, a gente demora um pouco para se ambientar, não ambientar, mas para se acostumar com a escrita dela, então, ela faz uma mescla, assim, de descrições e de personagens e a gente demora um pouquinho, mas depois que pega o ritmo fica bom e flui numa boa a leitura. Não é o livro da minha vida, eu não sei nem se eu gostaria de ler outro livro dela, talvez sim, talvez eu gostasse de ler, eu vá ler um livro antes dela ter de ser laureada com o Nobel, porque esse livro aqui, na minha opinião, não justifica o Nobel, então, eu acredito que alguma coisa que ela tenha escrito antes de ganhar o Nobel tenha sido melhor, então, talvez eu leia, mas eu achei que como experiência de um livro da África do Sul, uma autora que eu já ouvi falar bastante, eu achei que foi interessante, eu esperava talvez um pouco mais, acho que essas coisas de expectativa, você espera a autora que tem o Nobel, você espera uma escrita assim, fenomenal, e não necessariamente é isso, então, é o conjunto da obra dela que vale, não sei como que são distribuídos esses prêmios, então, eu acho que eu criei muita expectativa em relação à autora, mas não é um livro ruim não, pelo contrário, é um livro bom, mas não é maravilhoso, esses foram, então, os três livros que eu li para o projeto Viajando Entre Livros, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deem um joinha, se vocês não são inscritos, aproveitem para se inscrever, cliquem no sininho para receber notificações dos novos vídeos que saem todos os sábados, e boa semana para vocês!